Bem, esse aqui é o Debian 12 O ambiente é o LXQT Um ambiente bem leve O Debian tem várias interfaces Ele entrou aqui com 792 Essas distros baseadas no Ubuntu mais novo E no Debian 12, por exemplo Eles estão usando bastante memória O Cinnamon entrou com 1.4 Alguma coisa assim Então, antes de pegar as informações dele aqui Vamos aqui no canal Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais Procure por Feta e você encontra o nosso canal Aqui no canal, em vídeos Eu fiz a review do Debian 12 O ambiente Cinnamon Gostei bastante, acabei instalando Aqui está o vídeo da instalação dele Como instalar o Grubi Customizer Para você alterar a ordem de boot Porque eu tenho outros Linux e o Windows Você pode procurar aqui no canal Você pode procurar aqui no canal Rufus Para quem não sabe, a gente baixa a ISO do Debian e coloca no pendrive E esse programa aqui do Windows Existem outros Esse programa aqui, ele monta o pendrive de boot Eu estou usando o Debian no pendrive sem instalar Aqui, se você não entende nada de Linux Você pode vir aqui nas playlists e procurar O que eu preciso saber para testar e usar o Linux São vídeos bem pequenos São 8 vídeos Que você vai entender quando chegar nas partições Como saber a memória do seu computador Qual Linux vai dar certo no seu computador E essa também é muito boa Quero aprender Linux Comece com o Linux Mint O Linux Mint é muito bom É minha distro principal E tem uma documentação fantástica Toda em português Nós vamos ver como baixar a ISO do Debian Que tem alguns caminhos Vai estar na descrição Você procura ali no Debian Linux Debian Uma descrição aqui do que é o Debian Aqui tem o download Então vamos na página dele Essa é a página dele Ele já detectou português aqui Eu vim aqui em baixar Agora aqui está em inglês Aqui você tem dois caminhos Get in Debian Quer dizer Baixa o Debian Consiga o Debian Vou abrir em outra página aqui E tem essa aqui Alternate Downloads Outras alternativas Então aqui no Get in Debian Ele está em inglês Você vem aqui embaixo Try Debian Before Installing Teste o Debian antes de instalar Você clicando aqui Vai aparecer essa outra página Aqui O meu computador DVD USB Então você vem aqui Aí ele tem várias interfaces Para você baixar aqui Está vendo Cinnamon Gnome Cadê Eu baixei Vou fazer também LXD LXQT MAT XF0 Esse outro caminho aqui Você vem aqui Alternate Downloads Aqui você escolhe um Mirror Eu vou escolher aqui do Brasil HTTP Pronto Aqui você vem no Debian 12 Live ou Live Clicou aqui AMD Híbrido Você cai na mesma página aqui Essa ISO que eu baixei Nós vamos ver qual foi Aproveitar que a gente está aqui Vamos no Shorts No YouTube aqui Já pega o som dele Já pegou uma Vou fechar aqui Então vamos ver aqui Informações Ele entrou com 792 Eu fiz um sudo apt update Você não precisa entender nada de terminal Você tem a loja para instalar Opa Foi o Pro Ambiente 2 Então eu instalei o sudo apt install Simple Screen Recorder Que é esse programa que está gravando a tela aqui Esse programa funciona no ambiente X11 Ele grava toda a tela do computador Grava jogos Grava som E tudo Muito bom E também eu instalei aqui Com o mesmo comando O NeoFetch Vamos pegar informações do NeoFetch aqui NeoFetch Bem Então é o Debian GNU Linux 12 Bookworm 64 bits Esse é o meu computador É um HP Compact 6000 Pro Ele tem 13 anos Não tem EFI Agora ele está usando aqui 964 Que está gravando Ele tem 8 GB de memória É um Intel Core 2 Duo Com 3 GHz Então esse é o Debian Ó Kernel 6.10 É o Debian 12 né É o LXDE O ambiente Eu falei acho que é LXQT Ou LXDE Ó Open box O tema É Onyx Aqui não dá os Os ícones Ó Então vamos aqui no File Manager O PCman Muito levinho Ó PCman 1.3.2 Já pegou as outras partições Eu vou aqui no Windows 7 Primeiro Porque a Easy Eu baixei pelo Windows Ela está lá Então time users Mark Downloads HDL O que eu baixei Já que estamos aqui Vamos pegar o som Tem um outro HD aqui Vou no Shorts Ele tem o MPV E o SM Player Vamos no MPV Esse é o PowerSoft Já pegou o som aqui Só clicar Vamos aqui Ver se ele tem Aqui o Se ele funciona O AppMed AppMed é um portátil Do Linux Assim como tem o portátil Do Windows Vamos abrir aqui O Balena Etcher Executar Pronto Para abrir o Balena Etcher Ó Vamos fechar aqui Bem Aqui Você só precisa tomar um cuidado Aqui especial Aqui Porque aqui tem um Lock Screen Ele tem uma senha No outro boot Eu não sei qual que é a senha Eu não li lá Aqui o Liga e desliga Calendário Aqui o programa está gravando Aqui está em inglês Ó Aqui Clipboard E aqui Informações Aqui ó Volume Aqui não abre nenhuma tela Aqui Eu preciso dizer que eu não entendo de Linux Eu sei colocar no pendrive Testar o Linux Preferências do desktop Desktop Icones Ó Avançados E background Você vem aqui ó Escolhe os planos de fundo Aqui ó Está nesse desktop Background Aqui Login Group Background Não sei onde estão Ah Acho que estão aqui Não sei onde estão os outros planos de fundo Aqui dele ó Vou dar um cancel aqui ó Mas você pode escolher Um plano de fundo aqui Onde que eles estão Nesse ambiente Eu não sei Então vamos ver aqui O programa que você está gravando Dois ambientes ó Left click É minimizar né Minimizar as janelas Aqui o web browser Que é o Firefox Bem aqui está o menu dele ó Então ele tem aqui Acessórios Debian Olha tem bastante coisa aqui Viu Games Help Screen Educação Gráficos Internet Office Som e vídeo System System Tools Então aqui ele tem Instalação File Manager Desk Preferências Customize Settings Desktop Preferences Vamos no Customize Settings Não aqui no Customize Look and Feel Ah tá Aqui que tem os temas dele ó Tem o Dark aqui hein Vou pôr um Close aqui É não sei mexer nesse ambiente não Ele é muito leve Preferências ó Cadê é Settings Openbox Configuration Manager Ali tem o Synaptic Para você instalar programas Uma loja ele não tem não O canal tem um vídeo Como instalar programas do Linux Que mostra como usar o Synaptic Openbox Ah tá aqui você escolhe ó Tema Os temas estão aqui ó Aparência Windows Move Mouse Task Top Margin Dock Bom aqui não sei aqui Aonde você vê aqui o Wi-Fi ó Internet ó Tem que procurar aqui em System 2 Wi-Fi Eu não sei ver o Wi-Fi aqui Nesse ambiente ó Que eu tô na conexão Cabeada né Acho que é essa aqui ó Command Settings É agora entrou aqui ó O ícone aqui ó É aqui ó Wi-Fi Disable Enable Aí já pegou o Wi-Fi Eu tô na conexão com a viada É tem que saber mexer no Na interface né Eu não sei mexer nessa interface aqui ó É muito leve no meu computador Você viu que é um computador antigo Tá muito leve Bem o programa de instalação Você tem instalação pelo boot Que é aquela instalação no pendrive Mais antiga do Debian né Bem complicadinha Esse aqui é o Calamares ó Ó Esse é o Calamares Aqui você escolhe português do Brasil Já ficou em português ó Localização Teclado Partições Usuários No canal tem Várias instalações Inclusive a instalação do Debian Se na mão Você pode acompanhar por lá ó Você vai clicando próximo Eu tô aqui Em São Paulo ó Próximo Aqui ele já mostrou o teclado Você faz um teste aqui Próximo E aqui tem essas opções ó Estão aparecendo Estas playlists aqui do canal Que vão te auxiliar Sobre essas opções aqui ó Eu vou no particionamento manual Porque eu tenho o Windows Tem o Linux LMDE Eu tenho o Linux Mint Cinamon O Debian 12 Bookworm Tem a minha pasta Home separada Ó O boot tá aqui ó Na partição reservada Do Windows Aqui tem um swap ó Swap área de troca Serve para as três distros Instalarei aqui Numa outra partição Você vê que aqui é estendida Que eu uso o MBR E aqui A pasta Home separada Vou cancelar a instalação Olha no meu computador Tá bem leve Bem rápido Esse ambiente aqui ó Você pode baixar a ISO O ambiente que você mais gosta Lá e testar no seu computador E ver como funciona né Aqui já acertou a hora sozinho Eu pus português Ele já mudou o horário aqui ó Deixa eu salvar a gravação Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí E aí Obrigado.